Na Bahia tem Lá na Bahia tem Na Bahia tem Tem, tem, tem Coco de vim tem Lá na Bahia tem Na Bahia tem Tem, tem, tem Coco de vim tem Lá na Bahia tem Na Bahia tem Tem, tem, tem Coco de vim tem Lá na Bahia tem Na Bahia tem Tem, tem, tem Coco de vim tem Lá na Bahia tem Coco de vim tem Lá na Bahia tem Coco de vim tem Lá na Bahia tem Transcrição e Legendas Pedro Negri